5º Batalhão de Bombeiro Militar aqui na Tomazinho de Resende, bairro do Daniel Fonseca, uma casa de triagem. Inclusive, a pedido das pessoas responsáveis, a nossa equipe aguardou aí o trabalho do pessoal do bombeiro dentro dessa residência pra depois conseguirmos entrar e mostrar como é que tá a situação lá dentro. Vocês trabalham com pessoas viciadas? Dependentes químicas, que a gente pega na rua. Aqui é 100% vaga social, social. A gente não pega um centavo. Como vocês mantêm a casa, no caso? Eu, levando às 4 horas da manhã e ajudo a sociedade. Olha o quarto aí como ficou. E aqui? Aqui o que era? Aqui era o quarto dos obreiros, onde era guardado toda... as coisas de valores, como documento, documentação da casa de recuperação e tudo isso. Passora, como é que a senhora tá no momento? Dá uma palavra. Esperada, cara. Eu tenho 90 filhos que eu pego na rua pra cuidar. Ninguém me ajuda. Tem 10 anos que eu tô nessa luta. 10 anos. Só que eu devo ter uns 20, 30. Na chaca eu devo ter mais uns 40, gente que eu pego na rua. Eu não peço uma moeda. Uma moeda. Isso aqui foi... eu tenho certeza foi gente pra me prejudicar. Pra tirar meus meninos, pra tirar meus meninos na rua. Tinha bastante fumaça aqui no local. O pessoal tava tentando apagar lá com baldes. Aí foi onde a gente pediu pro desaguardar de fora pra gente poder fazer a nossa atuação, que era apagar o incêndio, o combate ao incêndio. Dentro da experiência do senhor sargento, como é que fica esse imóvel? Tá comprometido? Pode ser usado? Não, esse imóvel agora ele tá interditado, temporariamente. Tem que verificar tanto as paredes, que tá com várias trincas, inclusive a parte elétrica também, que não pode ligar o padrão de energia. Certo, esse padrão não podendo ligar, a casa tá sem energia elétrica, há interdição, igual o senhor falou, temporariamente. Agora tem uma outra situação. Pode ser constatado aí qual foi a origem desse incêndio? Não, não tem como. É só através de uma perícia técnica mesmo pra poder tá verificando isso aí. Não tem como o bombeiro tá falando isso aí.